Porque eles poderiam. Humanos. Sim, sim. Uma coisa que me impressionou. Eu pensei que podia ser veiado, não é? Mas era... Ou sensibilidade. Ou sensibilidade. E tínhamos ali alunos muito difíceis. Aliás, o terceiro prémio... O terceiro prémio foi dado só por um motivo. Porque ele foi o único que criou uma coisa dele. E isso tem de ser valorizado. E o conhecimento do que ele fez tem de ser valorizado quando os putos criam. Criam, vai. Criam alguma coisa dele? Foi pena não se rir. Não é abertura. Marisa, e não ganhaste mais com ele, agora voltou para o Paulo. Ele sorriu. Pois e, ele prometeu que ele sorriu, não sorriu. Sorriu. Um sorriso a Marisa, nem que seja particular. Está bem? Ele estava ali a tentar não se rir, mas ele estava contente. Aquilo é a imagem deles, que eles criam aquela imagem. Mas foi assim. Mas pronto. Mas também tive muita coragem de ir. Sim. Mas foi muito importante. E o prémio também foi. Qual é que foram os prémios? Era o quê? Era uma t-shirt? E era o... Eles tinham... O que é que era? Um era um livro. Outro era um... O Val. O primeiro prémio era um Val da FNAC. E o outro era um cantil. Oh, diretora. Não posso prometer. Mas... Nós temos umas colunas lá. Que não estamos a utilizar. E não vamos mais a utilizar. Porque já não nos fazem falta, felizmente. Que eu não posso prometer, porque não são só minhas. São da banda. Ok. Mas temos aquelas que a gente tocava nos bares. Pá, tínhamos umas que a gente nem pôs ensaios a gente vai utilizar aqui. E tem um som um bocadinho melhor que este. Nós é uma maravilha. É pá. Posso cantar? Fica um som pelo menos mais controlado para as próximas vezes. Obrigado. Obrigado.